Olá pessoal, aqui é o Ferres. Eu vim para um lugar mais calmo hoje. Eu cansei, hein? Só para subir isso aqui. Porque lá em casa está uma barulheira danada, eu não consigo convencer ninguém a parar de fazer barulho. E canal pequeno é assim, na hora que ele crescer mais, aí o pessoal respeita e a gente consegue gravar tudo de casa, beleza? Ou do escritório. Mas também é bom que muda aí um pouco o cenário, muda um pouco aí a paisagem. Vocês curtiram essa paisagem comigo aí desse parque lindo, beleza? Bom, eu pensei em fazer aqui uma anotação, né, mano? Que tinha 19 anos, o cara que levou uma gravata lá do Segurança do Oeste, o Pedro Gonzaga. O cara tinha 19 anos, né? Foi assassinado na frente de todo mundo. E é uma coisa que me incomodou, cara. Está me incomodando esse tempo todo, não falar disso. É uma coisa absurda, assim. E o Pedro Gonzaga tinha 19 anos. É importante saber o nome dele, saber a idade. Tá ligado? Saber que é um cara que foi assassinado na frente de todo mundo. Todo mundo é culpado pela morte daquele cara. Não só o cara que asfixiou, não só o segurança ali que asfixiou, mas todo mundo que estava em volta e deixando, né, mano? O cara estava cercado. Quem viu o vídeo aí sabe o que eu estou falando. O cara estava cercado por um monte de gente, olhando ali e protegendo enquanto ele cometia esse assassinato. E 80 tiros, né? 83 tiros foram o que deram no Evaldo dos Santos, certo? O músico Evaldo dos Santos, que morreu com 51 anos, né, mano? Três desses tiros aí, eles atingiram o Luciano Macedo, de 28 anos. O Luciano foi ajudar o Evaldo, certo? Foi ajudar ali a socorrer o cara, a dizer para não matar o cara. E levou três tiros e morreu. Morreu no hospital também. O governo Bolsonaro, ele disse que foi um acidente essa questão do exército, né? Falou que foi um acidente e tal. E o Mourão falou mais ainda. Falou que foram tiros péssimos, assim. Foram péssimos tiros, porque se fossem mais eficazes, tinham matado a família toda, né? O STF censurou os sites, tá ligado? E mandou retirar a matéria que coliga o Toffoli, o Toffoli lá, a Odebrecht, né? É uma coisa também que chamou a atenção de muita gente aí. Tanto censurou o site como o jornal e mandou tirar a matéria do ar, né? Tem uma multa gravíssima aí e os caras teve que tirar, certo? E agora, nessa semana, o Carluxo aí, o filho do senhor Bolsonaro, ele atacou os caras do Scoria Comics, né, mano? No Twitter, porque os caras do Scoria Comics é um grupo de quadrinhos, os caras é mó zoeiro, tá ligado? Humor, né? É humor, cara, é humor. É só que o humor só vale quando é o Gentili, né? Mas os caras do Scoria Comics, um deles postou, assim, que ele tava indo ler A Boca do Inferno, que é um quadrinho que saiu, independente também, eu até falei desse quadrinho aqui no canal, e que depois ele ia bater em Bolsominions, a meta do dia era essa. E os caras é zoeiro, e quem sabe, conhece os caras, sabe que os caras não tem limite pra nada. E aí o Carluxo, cara, filho do presidente, foi lá, tá ligado? Um cara que tem cargo público, foi lá e falou, e aí, agora ninguém vai se pronunciar contra isso e tal? Como se fosse sério o que os caras estão falando, como se fosse sério a questão, é um absurdo, assim. E aí, por que que vocês falam, pô, Pézio, mas por que todos esses dados aí, além da importância do nome dos caras, tá ligado? Os dados são importantes pra mostrar, mostrar isso aqui, reviver isso aqui, é importante, porque as pessoas perguntam, ah, vocês acham que nós estamos de ditadura? Nada a ver, ditadura. Caralho, velho, se tudo isso tá acontecendo e não é uma ditadura, o que que é uma ditadura, então? O que que é uma ditadura, então? Um cara mata um cara no supermercado, sai livre, não acontece nada, as pessoas olhando em volta ali, algumas pessoas estavam filmando e outras pessoas estavam em volta, falando, você tá matando o rapaz, ele tá roxo e tal. 83 tiros numa família, né? Não é o primeiro incidente dessa vez, mas dessa vez foi o exército, entendeu? Então, que rumo que a gente tá tomando, né? É uma coisa que me incomoda muito, por isso que eu resolvi falar um pouco disso, assim. E aí, tem toda essa campanha ainda, da Jovem Pan, de todas essas rádios de ultra-direita, ultra-conservadoras, né, cara? Que ficam na coisa da Previdência. Fora os canais também de televisão, que tem o tempo todo. Previdência, nos ajude a Previdência, faça um pedido pela Previdência, pela reforma da Previdência. São todos eles contra o povo, é impressionante, são todos eles contra o povo, e uma grande parcela do povo também contra o povo, né? É muito louco isso, assim. Bom, vamos falar da parte dos quadrinhos aí, das indicações. Eu acabei de ler esse GBX, certo? Um quadro independente aqui, bem legal, tá ligado? Saiu dia 1º de dezembro... Dia 1º não, mas é a 1ª edição, saiu em dezembro de 2018. Custou R$15,00, comprei na loja Monstra. E por que eu achei legal? Aqui, mano, tem um resgate de personagens antigos, ó. É que eu não sei se vai dar pra ver por causa do sol, peraí, ó. Tem um resgate de personagens antigos, bem legais, assim. Tá ligado? Tem o Homem-Força, tá ligado? O Homem-Força, que, mano, um personagem bem antigo, e tem o Trampo, cadê aqui? Além do Homem-Força, eles trazem o trabalho do... 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 do pai do Mike Deodato, né? Peraí. Segurar a câmera, cara, de folhear quadrinhos, eu acho que não é a atitude certa, não. Aqui, ó. Tem o Flama, tá ligado? Que é um personagem que já saiu há algum tempo, do Deodato Borges, que é o pai do Mike. Aqui, ó. Tá ligado? Então, bem legal. Eu curti, eu sou saudosista, assim, pra caramba. E gostei do jeito que é diagramado o quadrinho, o GBX. O número 2, eles puseram na propaganda aqui, que vai estar no Apoia-se, certo? No Catarse, quer dizer, no Catarse, ó. Catarse.me barra GBX 2. Aqui, ó. Beleza? Então, se vocês quiserem entrar, entrem lá pra dar uma força pros caras, porque o trabalho dos caras é de resgate. E um outro trabalho que eu vou falar aqui, desculpa, tá tremendo a câmera aí. O outro trabalho é, claro, o clássico do Érico Velhíssimo, certo? Esse clássico aqui, o Olhar os Lírios do Campo, é um trabalho importantíssimo, que eu tô relendo. Eu já li há algum tempo atrás. Eu tô relendo. É um trabalho muito bom. É a história do Eugênio, né, mano? Filho de Alfaiate, que é intolerado por todo mundo, e quer estudar medicina, né, mano? E aí se apaixona por uma menina e tal. Mas, o lirismo desse livro aqui, o jeito que é escrito, a forma narrativa, é um livro que pega você pra contemplação, aqueles livros que sequestram a sua mente. É um livro muito importante. Eu recomendo mesmo. E, mano, Érico Velhíssimo, né? Vai fazer o quê? É um livro que fez, inclusive, profissionalizar ele. Até então, o bicho tinha que trampar, né, de outros trabalhos e tal. E depois desse livro aqui, ele pôde se dedicar à carreira de escritor. De fato, coisa tão rara, e acontece com poucos ainda nesse país. Eu ainda não consegui. Tenho trabalhado um monte de coisa, inclusive, ontem eu tava fazendo palestra, né, no Memorial da América Latina. Cheguei, saí de casa às 6 horas da manhã. Cheguei lá às 8 horas da manhã. A minha primeira palestra foi às 8h30, a minha primeira intervenção com leitura e tal. E depois, eu ainda fiz o fechamento do evento às 3h30 da tarde pra empresa Grow. A empresa Grow é dona da... Dona, né, proprietária, sócia, sei lá, da Yellow. E a gente tá trazendo a operação da Yellow pro Capão, que a gente acredita que tem que ter bike na comunidade também. Tem que ter patinete. Se ele puser disco voador, tem que ter disco voador. A gente tem direito a ter tudo isso também. Então, estamos levando pro bairro essa iniciativa, certo? Então, vem novidade por aí que a gente quer essas bikes lá circulando. Inclusive, uma coisa bem legal é que as bikes vão ter os logotipos das marcas da quebrada, dos pontos turísticos da quebrada, assim, daquela comida boa do Saldanha, desses lugares. A gente tá fechando esses lugares pra pôr aí o logo nas bikes, né, mano? Pra dar uma visibilidade também pra todo mundo e a comunidade inserir de forma certa aí nesse trabalho. Beleza, Rapa? Bom, tem muita coisa acontecendo, mas eu achei importante gravar esse livro, esse vídeo pra vocês aí, esse vlog de sabadão. Tem essas denúncias aí, tem essas coisas que a gente não deve esquecer e tem a literatura pra confortar a alma, tem os quadrinhos pra confortar a alma e tem a música também pra confortar a alma. Grande axé pra todos vocês. Vamos na resistência.